É de sol, é de chuva, é como for, mas eu não paro, não. Antes da creche, não podia trabalhar porque eu tinha que ficar com ele. Você agora pode trabalhar, fazer mais unhas, porque você é uma mulher batalhadora. Se eu pudesse, eu ficava o tempo todo junto dele. Mas a gente não pode, a gente tem que deixar as filhas andar também. Aqui em Recife é muito lindo, não tem outro lugar não. Recife, só tem Recife. Não é porque eu moro aqui, é porque é aqui. Começou um novo tempo no Recife. Tempo de reencontro com a nossa cidade. Tchau. Tchau. Tchau.